Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 E hoje, pessoal, nós vamos fazer um vídeo que eu vou seguir pessoas aqui no Murder, isso aí, galera Então já deixe seu like fantástico aqui no início do vídeo e bora lá que isso aqui vai ser muito legal A gente vai ficar perseguindo as pessoas durante a partida e ver a reação delas Então vamos lá para a primeira partida Pessoal, vamos começar aqui Vamos ver uma vítima Para a gente seguir Eu vou seguir essa menina de cabelo azul Não sei porquê E gente, a gente tem que ter a sorte Porque se a pessoa for morda, a gente vai morrer, né? Ou a pessoa, não sei Se a pessoa for xerife, ela vai tentar matar a gente Ou a gente vai morrer junto com a pessoa Porque a gente vai estar andando junto E eu já ouvi uma facada Meu Deus, mocinha Coitada, gente, vamos ficar perseguindo ela Vamos lá Aqui Tá, ela parou Eu vou ficar atrás dela Moça, cadê? Eita Gente, o que aconteceu? Eu acho que o xerife matou o murder Eu acho que foi isso Eu espero que tenha sido isso Vamos ver aqui se vai aparecer alguma coisa na tela Ah, Candy matou o Roblox Então bora lá para a próxima Vamos lá, pessoal Eu sou inocente Tá, eu preciso de outra vítima Você, moço Vai ser você do gorro Do gorro azul Vamos perseguir você Gente, eu vou te seguir, moço Não adianta você evitar Eu vou te seguir Gente, ele tá desconfiado E já tá andando até de costas Aqui O polé Tá andando lá em mim Que isso Não sou o murder Você acabou de ouvir o murder Gente Eu vou seguir ele Até o fim Ou não Até o final das nossas vidas Eu vou seguir ele, gente É assim que funciona a nossa brincadeira Ih, meu Deus Tá tendo guerra ali Quem será que vai vencer? Não sei Mas bora lá para a próxima Vamos lá, pessoal E eu sou o xerife Boa! Agora eu tenho que perseguir o murder E vai ser você mesmo Menino loirinhos Qual a probabilidade De eu spawnar perto do murder? Eu não sei Mas Eu 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 tô Eu tô aqui Eu tô aqui Você tá aí, menininho Distância de um metro quadrado Ok Ih, tá dançando Eu sabia Eu sentia, gente Eu sabia Que era ele Alguma coisa Me dizia Ai, que raiva, gente Eu ia seguir o murder E eu era o xerife E ele me matou Enfim Estou triste Estou troche Vou até sentar aqui na fonte Porque eu fiquei muito chateada, gente Pessoal, começou E eu sou inocente Não sei por que Me deu ataque de isso aqui Mas ok Ah, é Eu tenho que seguir alguém, né Vai ser o menino de óculos Você mesmo, menino Espero que você não seja o murder Menino, aqui Aqui, menino Vamos nos concentrar Em seguir o menino Aí tá outra pessoa Seguindo atrás da gente, né Aí fica uma fila Meu Deus Aqui Ai, meu Deus Tem muita gente Eu só quero me concentrar Em seguir o menino Menino Oi, menino Essa porta não abre, menino Ai, gente Tem dois meninos aqui Eu tô seguindo os dois aqui Vamos lá Ai, meu Deus Tem o ruivinho E o do cabelo marrom Eu vou seguir você, menino Onde você for Eu estarei lá Se eu conseguir subir Ai, que raiva Ai, que raiva Gente, eu não consigo Ai, eu não consigo subir Eu tenho que subir por ali Parece que esse é outro menino E também tá seguindo ele Não sei se vocês perceberam Né Mas ele também tá seguindo Enfim Meu Deus Cadê o murder Eu espero não enganar Ele é o xerife Ah, não Era só coincidência do universo Oi, moços Tudo bom? Ali o menino loirinho Que era o murder Que me matou Vamos lá Vamos ficar aqui atrás do menino Vamos ver se ele sabe Dos esconderijos Quem será que é o murder? Eu não vi o murder Pra falar a verdade Gente Estamos aqui todos No elevador Ai Corre, corre Não Morri Eu falando Que a gente vai morrer Todos juntos, gente É na amizade Mas bora lá Olha, até agora Ninguém tá desconfiando Mas a pior hora Foi quando eu escolhi Seguir o murder Pessoal Vamos lá E eu sou Murder Agora sim Eu posso seguir as pessoas Nunca fui tão feliz De ser murder Vai ser você Menininha Dos cabelos verdes Não Você tá muito à mostra Calma Depende Gente Eu tenho que matar primeiro A pessoa que eu tô seguindo Sabe Mas que no caso É você Menininha Primeiro eu vou seguir Pra deixar ela em dúvida Né Aí depois Depois é depois Ó Eu vou ficar seguindo ela Daí vai ver Ah, não deve ser ela Né Não deve Não deve Menininha Eu preciso matar você primeiro Porque é a ordem É a ordem Menininha Ela tá muito desconfiada Gente Olha só Ela tá muito desconfiada Meu Deus Meu Deus Pudim 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 Eu não sei porque eu tô falando pudim Coitada gente Ela tá fugindo Mas ela tem razão Vamos Todo mundo pra cá Pra essa salinha Venham amigos Vamos Opa Fiquei em silêncio Gente Aqui é silêncio Meu Sabe Pra eu me Concentrar aqui Nas minhas Matanças Não fui eu Gente Meu Deus Tô longe disso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente Como é que eu vou matar esse povo Gente Pra onde eu vou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Menininha Oi Ih O Davi 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 Meu Deus Gente Meu Deus Gente E o Davi Tô lá fora Olha lá Ai meu Deus Quase Gente Gente Cadê 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 O Davi 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 Opa Opa Ai gente Sou muito ruim Como murder Sério As pessoas Me usam Como se eu fosse nada Ai gente Aqui Pera Epa Es la panda Soi la panda Que Ai que ai Veja Não tô conseguindo acertar Aqui Foi uma Não Não foi ninguém Olha lá Olha lá Ai Ui 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 Gente Tem 41 segundos Ai gente Que emoção Tá muito emocionante Isso Ai meu Deus Lá Ai não Eu perdi O Davi Me matou Gente Nossa Que partida Emocionante Fazia uns tempos Que eu não era murder Por isso que eu tô Desacostumada Gente O Davi me matou E bora lá Pra mais uma Inocente Tá nós Inocente Vamos lá Ah é Eu tenho que escolher Alguém pra eu seguir Segui você Menininha Da arma colorida Aí ela vai lá Ela é um murder Vamos seguir ela Gente Ah meu Deus Gente Eu tô com medo Tá Eu acho que não é ela Mas Eu quero assustá-la Ela vai achar Que eu sou um murder Eu espero É Não tem também como ser murder Duas vezes É eu já fui Mas foi raro Eu contando minhas histórias Mordásticas Ah meu Deus Aqui Gente Ela tá tipo Super de boa Eu correndo atrás dela Mas tipo Ela não está nem aí E o murder Eu acho que ele tá pegando moeda Pra depois matar Será que é ela Gente Será que é a menina Do cloro verde Roubei a moeda dela Roubei 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 Tem uma outra menina Loirinha aqui Gente Tô com medo É a reunião das loirinhas E eu não posso participar Porque eu não sou loirinha aqui Meu Deus do céu Alguém me ajuda A murder A murder A murder Ai gente Por que Meu Deus Meu Deus Davi me ajuda Socorro Meu Deus Eu vi Eu vi tudo Cadê 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 Ela Ai ela tá lá Gente do céu Que guerra Meu Deus Meu Deus Ai cadê 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 Ai meu Deus Ela matou Ela matou o xerife Matou O xerife Vamos Vamos esperar aqui Ai gente Ai Meu Deus Nossa Essa partida Tá sendo muito emocionante Ela não sabe tacar a arma Tadinha Vai menininho Pega 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 Gente Ai quase Quase Vai menininho Pega Eu só observo Aqui Ai gente Ela tá guardando o caixão Assim vai ficar difícil Moça Ela não vai vir aqui Ela podia seguir outra pessoa Não legal Que tem três pessoas Em todos os cantos Esperando pra pegar a arma Meu Deus Gente Ela vai ficar guardando o caixão Ai vai 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 moço Vai moço Vai moço Não Não Ela matou o moço E agora Gente Eu tô sentindo que vai sobrar pra mim Vai sobrar pra mim Sempre sobra pra mim E ela fica em cima da arma Porque ela Ela é a top Ela é a top Ai gente Não Não Menininho Por favor Ai Ele pegou Ele pegou Ele pegou Meu Deus Vai 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 Meu Deus Eu preciso ver essa guerra Eu preciso ver essa guerra Eu não posso perder essa guerra Meu Deus Vai 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 Gente Gente do céu Meu Deus Vai Ó Se eu ouvi uma morte É porque ele morreu Se eu ouvi É Será que ele conseguiu? Eu acho que ele conseguiu Vamos ver Vamos ver aqui Três Dois Um E É Boa Ele venceu Gente E Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like fantástico Se inscreva Compartilhe É isso E até o próximo vídeo Tchau